Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda e a gente tá aqui com a minha irmã Andressa. Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje a gente voltou aqui falando mais sobre o álbum do Jornal da Copa. E vamos mostrar um pouco das nossas figurinhas, um pouco colando aqui com vocês. Mostra o álbum com vocês. A gente colocou aqui Famílias Anão, gente, porque essa é a aula da família. E a gente também, o álbum tá um pouco mais com as figurinhas. É, a gente tem já umas figurinhas coladas aqui. E também temos essas daqui também pra colar. Olha só, tem de alguns países, né? E a gente conseguiu mais dois do Brasil, ó, gente. É, olha só. Mais dois do Brasil. E a gente também tem mais esse bolinho aqui pra colar. Tá muito bom. E a gente tá conseguindo aqui colar bastante. Sim, gente. Olha, tem a... Deixa eu passar a parte do Brasil. Aqui, ó, a parte do Brasil. Olha, já tem o escudo do Brasil. Que bonito. Ainda não tem tanto assim. E qual que é aquele outro jogador ali? É, o Lucas vai que tá também que é do Brasil. Isso. Vai mostrando pra gente outros países. É, eu também quero participar do figurinha. Chegou o papai aqui. Oi, papai. Oi. Já tem mais figurinha? Oi, gente. Eu falei que eu ia participar e eu tô aqui, viu? E aí? Já... Ah, mostra aquelas que tinham chegado do... Ah, aqui, ó. A gente tá a gente partindo no começo. O escudo do Catar. Ah, também não mostramos os estádios. Também veio outro estádio aqui. Aham. Esse estádio aqui não tá tão colado. Quais estádios são esses? Fala aí pra gente. Ah, eu não sei falar direito, não. Aqui, ó. Pergunta pro papai. Precisa ver o papai. Esse aí é o Luzano Stadium e o Al-Japon e o Al-Hamara-Ham. Ó, gente, é legal que atrás aqui tem a quantidade de pessoas que pode ficar. É, porque tem bastante. Pode assistir o jogo. E também comenta aqui se vocês também estão colecionando ou montando algo. Sim. Tá muito bom. E agora nós vamos aqui colar um pouco e vamos mostrar aqui pra vocês. Sim. Mostra lá pra gente. É. Ó, vamos pegar aqui primeiro. Vamos colocar quatro primeiro. Tem que ver o que está mais perto. Vamos pegar, ó, Equador. Aqui é o do Catar. Do Catar tem um, se eu não me engano. Já tem alguma leve? Não. Agora ainda não. É mais difícil se tu conseguir. Aham. Olha. Tem algum do Catar? Aqui, ó, Equador. Vamos pegar esse aqui do Equador. Uhum. Vamos pegar esse aqui, ó, o nove, ó. Vai, colar aí algumas figurinhas pra gente ver. Pega a primeira aqui, meu pai te ensinou. Ó, coloque aqui. Prende um pouquinho. Olha, já tá descreitando. Vai, vai, mais aqui, pouquinho. Já sabe, não me engano. Já tá mais carinho. Ó. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. aqui do Equador, né? Depois eu vou fazer o que, hein? Mostrar e colar. Vou fazer outro vídeo também colando mais e achando mais. E no próximo, gente, vai abrir já com vocês alguns pacotinhos. Sim. Ah, e lá da... E ficar esperto com a Vinha e o quiz das bandeiras pra ver se realmente sabe aí as bandeiras do país. Os países que vão estar participando da Copa, né? Vamos fazer. Essa daqui eu quero ver o papai participar aí, ó, e saber das bandeiras. Nós vamos fazer o seguinte, o que vocês acham? Tipo, a Andressa e o papai junto, uma equipe. E eu e a Andressa... Não, não é o papai. Nós vamos fazer... E eu e a Andressa faríamos outra. Tipo, uma disputa entre dois, né? Um duelo, né, amor? Pra gente descobrir. Pode ser. Sem colinhas, sem nada. Eu tive papai e eu tive mamãe. É. Mas então, gente, é... Foi esse o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like e comente aqui pra nós se vocês também estão colecionando, estão com algo completo, o rapaz completo, né? Tem busca das... Figurinhas das... Essas douradas, hein? É. Quem sabe, hein? Quem sabe pode vir ou não. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no meu canal. Tchau, gente. Tchau, gente.